No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Eu me sentiozinho na voz No lado consciente, temente a Deus Reconheço que tenho erros Reconheço que tenho falhas Mas na ideia dialogada em cima da base Vou passar meu recado na humildade Sarto dia prometi adeus na madrugada Dentro de um hospital num corredor frio e gelado É, é Senhor meu Deus, eu prometo que Da minha boca sairá palavras boas Ideias construtivas Motivações que irão ajudar as pessoas Reconheço que o dinheiro fácil está na ostentação Em palavras grosseiras, orgias, baixarias E mais uma vez, eu não cumpri Mais uma vez, eu não cumpri Na bíblia já diz, não faça promessa de tolos No hospital Pior é aquele que promete e não cumpre Principalmente pra Deus No hospital Coração apertado, hoje calado Passando por processos Processos delicados É A mente é a mil Você fica sozinho, nem encontra ninguém Somente Deus lá de cima te olha e fala Você é meu filho Você é meu filho O filho meu Se arrependas, eu tenho o poder da cura Eu tenho o poder de mudanças Por que buscas em A, B, C Sendo que você pode falar direto com isso É triste dizer, mas nós seres humanos Muitas vezes não damos chances pra Deus Queremos resolver tudo da nossa forma Da nossa maneira E acabamos tristes fazendo besteira Naquele corredor gelado, eu prometi pra Deus Chorei Mais uma vez, Deus acreditou em mim Mas Deus é Deus, Ele já sabia que eu não iria cumprir E novamente Vem a decepção Notícias ruins Tenho que ser forte Pra não cair na tristeza Pra não cair na depressão Muitas pessoas hoje Passam por processos iguais Ninguém é diferente Ninguém é diferente As pessoas se calam, uns choram Outros gritam Outros sofrem calado Mas Eu nem sei o que dizer Eu tenho vergonha de De clamar a Deus novamente E falar Pai Estou desesperado Estou desesperado A mente fica confusa A mente fica Altamente confusa Mas Deus tem piedade Deus tem misericórdia Ele não é que nem o ser humano O ser humano já quer brigar Já quer matar Deus tem piedade E Deus quer mudar Mudar a situação E eu sei que é só crer E eu sei que é só crer No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Eu me sentiuzinho na voz No lado consciente Temente a Deus Reconheço que tenho erros Reconheço que tenho falhas Mas na ideia dialogada Em cima da base Vou passar meu recado Na humildade Certo dia prometi a Deus Na madrugada Dentro de um hospital Num corredor frio e gelado É É Senhor meu Deus Eu prometo que Da minha boca sairá Palavras boas Ideias construtivas Motivações que irão ajudar as pessoas Reconheço que o dinheiro fácil Está na ostentação Em palavras grosseiras Orgias Baixarias E mais uma vez Eu não cumpri Mais uma vez Eu não cumpri Na bíblia já diz Não faça promessa de tolos Pior é aquele que promete e não cumpre Principalmente pra Deus Coração apertado Hoje calado Passando por processos Processos delicados É A mente é a mil Você fica sozinho Não encontra ninguém Somente Deus Lá de cima te olha e fala Você é meu filho O filho meu Se arrependas Eu tenho o poder da cura Eu tenho o poder de mudanças Porque buscas em A, B, C Sendo que você pode falar direto comigo É triste dizer Mas nós seres humanos Muitas vezes não damos chances pra Deus Queremos resolver tudo da nossa forma Da nossa maneira E acabamos Tristes fazendo besteira Naquele corredor gelado Prometi pra Deus Chorei Mais uma vez Deus acreditou em mim Mas Deus é Deus Ele já sabia que eu não iria cumprir E novamente Vem a decepção Notícias ruins Tenho que ser forte Pra não cair na tristeza Pra não cair na depressão Muitas pessoas hoje Passam por processos iguais Ninguém é diferente Ninguém é diferente As pessoas se calam Uns choram Outros gritam Outros sofrem calado Mas Eu nem sei o que dizer Eu tenho vergonha de De clamar a